Salve galera do Youtube Galera estamos aqui com mais um conteúdo do Araújo Kayak Hoje galera, eu estou aqui no terreno fazendo uma limpeza aqui Chego aqui e me levaram com uma bombona Estou precisando dessa bombona, já tirei a pedra de dentro Ela tem alguns detalhes galera, mas eu vou reciclar ela Coisas que eu vou usar o corpo dela aí Próxima canoa de três bombonas Já temos duas bombonas lá Essa galera vai ser totalmente reciclada Material encontrado A gente, ó Vamos pôr em prática Olha galera, não precisa ser tão nova para usar Esse material, ele dura muito Isso aqui está há muito tempo largado aqui, ó Mas a parte que eu vou usar está beleza Eu vou usar ela Levar embora e a gente vai Dar um procedimento aí, segue os vídeos Canoa de três bombonas Galera, já estamos aqui, ó Eu com essa lâmina de serra aqui, galera Eu estou em um local que eu estou sem ferramenta nenhuma Aí eu estou aqui do lado do ferro velho Peguei essa serrinha aqui, uma fita Aí já cortei o fundo da bombona Não tem utilidade porque está danificado já É uma bombona muito antiga Já não presta fazer assento na embarcação E aqui, galera, ó Já está aqui no papo Eu vou levar para o meu negócio lá Onde eu construí as embarcações Como eu fiz esse corto aqui assim Vai ser o meio da embarcação Vou dar uma limpada Tem ali dois furos ali, ó E do lado do outro Vou tirar, vou usar esse pedaço Vai sobrar no meio Como é uma canoa bem reciclada A gente vai usar assim mesmo Aqui não se perde nada A gente estava conversando aqui Sobre a durabilidade desse material Que está não sei quanto tempo Aqui no meio do tempo E está ainda bom todo Dá para usar tranquilo Muito usando ainda Galera, nós estamos aqui Com as bombonas As bombonas aqui, galera Eu achei tudo na margem da represa Essa aqui eu achei Está no início do vídeo aqui Que eu encontrei Numa limpeza Para fazer um terreno Olha só A gente tem dois detalhes aqui, galera Dois furos, ó E eu vou cortar aqui Para tirar, porque Esse material não solta, galera Não consegue tampar Ele está na canola E vaza até hoje A gente risca com esse material aqui, galera E eu vou explicar direitinho Esse corte de 90 para 10 O pessoal aí está em dúvida É prático Não tem erro Eu ia criar um bote Mas não vou criar Porque essas bombonas São muito São diferentes do modelo Essa tem um detalhe Essa é lisa Aquela tem detalhe Então eu vou criar uma canoa Do material mais reciclado ainda Eu já tenho canoa aqui Feito de material bem reciclado Mas isso aqui também vai ser Outra canoa Bem reciclada Para converter esse material, galera E a gente vai explicar direitinho Esse corte de 90 para 10 Aqui, galera, é o seguinte Aqui, ó Eu divido o meio Quando eu falo 90 para 10, galera É assim, ó Aqui Aqui Isso aqui, geralmente, galera Tem Tem um metro e oitenta Assim, ó Vocês entenderam? Um metro e oitenta e três O que acontece aqui Tem 90 e meio, né Aí o que acontece? Eu falo 90 para 10 Daqui, ó Eu pego Aqui está no meio da bombona Aqui tem um metro e oitenta e três Essa daqui Aqui é a metade Todas as bombonas Tem uma divisão Tem um risco aqui Que é o formato dela Na hora que fabrica Aqui, ó Noventa 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 Aqui Eu meço o meio aqui, ó Mas divido o meio também E aqui O meio, ó O que acontece? Aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó Era para ser 40 E Era para ser 40 Aqui eu meço 40 para cá, ó Daqui Para aqui 40 40 E daqui do meio Do meio Do meio aqui Para cá Mais 40 Está vendo? Deu 13 Porque a bombona tem Tem um metro e oitenta e três, ó Deu até um pouquinho mais Deu 14 Porque é o seguinte Um lado pode ser maior Essa parte aqui é do fundo Pode ser mais maior do que a da boca Aqui, ó No caso aqui Eu considero 10 Por exemplo Se eu quiser aqui, ó Eu meço 10 aqui, ó Aí, ó 10 Do lado de lá Eu tenho metade Metade Noventa Aqui Eu tenho 10 Daqui Esse corte aqui, ó E parte daqui Por meio aqui, ó Eu vou Explicar Eu vou fazer aqui Para vocês verem Vamos, amiga Então Aqui A parte de noventa Para noventa ali Noventa e noventa Aqui vem para 10 Quando eu jogo aqui, ó Eu vou fazer com Olha Eu fiz que aqui, ó Mesma coisa aqui, ó Mesma coisa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui agora, galera Eu tenho um corte noventa para 10 Ó Eu tenho aqui, ó Noventa para lá Noventa para cá E dez para cá Essa parte daqui Que está com um metro e setenta Eu vou fazer Conforme a caverna Que eu for criar lá Se eu for criar uma caverna Com setenta e cinco Embaixo E cinquenta e cinco De cada lado É o material todinho Se eu não for criar uma caverna assim Eu vou recurar aqui Por exemplo Eu tiro dez aqui Dez aqui do lado Para chegar ao tamanho da caverna Porque isso aqui Vai ficar na parte do meio E essa daqui é o bico E aqui vai ser vendada Essa peça com aquela Que é um cone, né Eu vou riscar outro Para ficar assim Um setinho Aqui galera Duas bombonas Riscadas Noventa Servindo o meio aqui Noventa para baixo Noventa para cá Para dez aqui E Mesma coisa Essa aqui Noventa Duas partes de noventa Dez aqui em cima Agora eu vou cortar Que isso aqui é o dois bico Essa canoa galera Que nem eu já falei É de matéria Bem recorreitado E eu tive que diminuir bem Aquela bombona lá É do centro Ela ficou bem mais curta Que eu tirei uma faixa Que estava com furo E essa daqui também Eu diminui pelo fato Que ela está muito cônica Ela está muito cônica Então eu deixei tudo De um tamanho só quase Para ficar Legal a canoinha Aqui galera Está o corte noventa para dez Noventa para dez Deixa eu virar aqui A bombona está bem suja Eu vou ter que limpar ela Porque ela parece que Carregava silicone Olha galera Noventa para dez Como é que funciona Noventa para dez Prático Prático Isso é o marcador Mais prático que eu tenho Eu ia criar um barco Esse material Nem Não criei Por que O material está muito 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 ressecado Isso aqui não quer Ficar em cima Mas é isso aqui O processo Esse não ficou Entendeu? Aqui é o seguinte Aqui vai a caverna De noventa Que não muda nunca Esse corte aqui Agora o meio ali Eu faço o que eu quero Se eu quiser uma canoa mais larga Eu uso ali Tem um metro setenta e cinco De pano Isso aqui olha Tem um metro setenta e cinco O material aqui Pode eu alinhar ele aqui Direitinho Tirar a nesga Para levantar a ubicação Essa porta aqui Vai ser do meio A caverna que eu criar Para aqui Eu vou ter que obedecer lá Aqui não muda nada Aqui toda a vida Vai ser noventa por noventa E ali vai ser o bico Beleza galera? Eu vou mandar um salve aqui Para um cara aqui Para o Pernambuco Para Sandro Pedreiro De São Paulo Sandro Pedreiro e Família Salve aí Sandro Para Givaldo De Timbaúba Pernambuco Deixa eu ver mais Para Miag Miag da Cotelaria Miag Doutor Eduardo SOS Sorrino José Nilde Veloso Leilson da Silva De Manaus Todos se sintam abraçados E a gente está aqui Com o passo a passo Dessa canoa de três bombonas Espero que vocês gostem Compartilhem com a galera E a gente vai encerrar por aqui Esse conteúdo Para não ficar muito longo E vai seguir Nos outros vídeos A construção Dessa embarcação E Todos fiquem com Deus Amém?